Oi, meu nome é Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você tá aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de Tempestade, esse que é mais um vídeo do projeto Shakespeare 400 anos. E pra caso você queira assistir os vídeos que fazem parte dessa playlist, eu vou deixar o link pra ela aqui na caixa de descrição embaixo e também aqui nos cartões que tem aqui no vídeo, desse lado ou desse lado. Eu peço desculpas por esse vídeo estar saindo com atraso, era pra ele ter sido postado dia 30, que foi domingo, e eu estou gravando ele dia 1º de novembro, vou tentar de pé postar ainda hoje, se não eu vou postar amanhã, dia 2 de novembro. Mas vai ser propício porque dia 2 de novembro é dia de finados e pra mim o mês de horror, morte, difuntos, assombração, essas coisas assim é o mês de novembro, que é um mês em que tradicionalmente a gente visita os nossos mortos, os cemitérios e pensa sobre esse evento que vai acontecer na vida de todo mundo, mas que ninguém sabe o que é que vem depois. Eu digo que essa leitura é propícia porque na verdade o personagem principal dessa história, que é o Próspero, ele é uma espécie de bruxo. Na verdade ele é um bruxo, mas não se usa essa palavra pra defini-lo aqui na história. Mas ele estudou muitos nos livros e adquiriu um conhecimento de uma ciência que nem todo mundo tem, e ele consegue com esse poder dominar espíritos e esses espíritos conseguem iludir os homens, dominar o tempo, se transformar em várias figuras diferentes. Então essa história de Shakespeare não deixa de ser um pouco também uma história de horror, de malassombro, de coisas macabras e esquisitas. Há muitos espíritos na história, há também uma bruxa que ela não aparece na história, mas que ela é referida por causa do filho dela, a bruxa se chama Sintorax, e o filho dela que é quem faz parte da história é o Caliban, que é uma figura deformada porque ele é filho dessa bruxa com um demônio. Aqui a, digamos assim, a mitologia que cerca a história é a mitologia greco-romana, então existem os deuses, né, do paganismo lá, Ceres, Persebo, e existem criaturas espirituais menores, que são essas criaturas espirituais menores que o Próspero governa. Mas quem é Próspero, afinal de contas, no jogo do bicho? Bom, Próspero, ele era o legítimo duque de Milão, só que enquanto ele vivia lá em Milão, ele começou a cada vez mais se dedicar aos livros, os restos dessa arte, e foi deixando as atividades de governo do ducado dele, né, que Milão era o ducado na época da história, pra o irmão dele. Então o irmão dele foi administrando cada vez mais e começou usurpando dinheiro mesmo, que era legítimo do irmão, até que ele fez uma proposta ao rei, o rei de Nápoles, que se chama Alonso, de que ele passasse a ser, ele Antônio, o nome dele é Antônio, passasse a ser o duque de Milão, e o irmão dele fosse morto, deportado, alguma coisa assim, e aí ele pagaria muitos impostos maiores pra o rei de Nápoles. E o rei aceitou. Então, Próspero já era viúva e tinha uma filhinha chamada Miranda, e eles foram lançados, eram pra serem lançados ao mar. Só que Gonçalo, que foi encarregado de fazer isso, teve pena dele, e colocou ele num bote junto com a filha, alguns mantimentos, roupas e também seus livros. Ele acabou indo parar numa ilha, e nessa ilha vivia Caliban, que era o filho de uma bruxa que já faleceu, junto com um demônio. Uma figura totalmente desfigurada. Ele passa a governar essa ilha, e seu único súdito e servo é Caliban, além dos espíritos que habitam nessa ilha e que ele governa. E um dia, por um lance de sorte, ou melhor dizendo, por um lance de fortuna, que é uma deusa, seus inimigos estão passando num barco ali por perto, e ele ordena seus espíritos que criam a tempestade e tragam todos eles pra ilha, num plano extremamente complexo, que você acredita desde o primeiro momento que é um plano de vingança, mas que na minha opinião, na verdade, é um plano de justiça. Pelo menos pra mim, quando eu cheguei no final da história, foi isso que ficou parecendo. Até porque, sabendo já que é Shakespeare, eu fiquei esperando que a cada momento uma grande tragédia fosse acontecer. Mas, na verdade, me pareceu mesmo que o que o Próspero queria não era se vingar, e sim simplesmente fazer justiça. Parece que eu contei muita coisa, mas, na verdade, eu contei até menos do que vem aqui nesse resumo, nas costas do livro. E isso acho que tá tudo no primeiro ato, porque já começa com uma tempestade, e depois tem uma cena do Próspero conversando com sua filha Miranda, contando de como ele foi usurpado, o Ducado de Milão. E eu não vou contar mais, porque, como eu disse, é uma leitura muito interessante. É uma peça, é uma história curtinha, então vale a pena você ler pra conhecer todos os detalhes e, principalmente, o desfecho dessa história. Entrando mais um pouquinho nas minhas impressões, né, de leitura, no começo eu não gostei do Próspero, ele parecia ser uma figura totalmente detestável, super ranzinza e até um tanto agressivo no jeito que ele falava. E, realmente, eu fiquei com a impressão de que ele era só um bruxo malvado. Mas, depois que você vai conhecendo a história dele, você vai vendo os pormenores e, digamos assim, as justificativas pra cada coisa que ele faz que você não gosta, você depois ficar sabendo por que ele tá agindo daquele jeito e vai ficando um pouco mais compreensivo. E aí você também vai achando ele um pouco menos malvado, que, na verdade, ele só é um velho ranzinza e não um bruxo malvadão. Essa aqui foi a última peça escrita por Shakespeare. Há uma certa pequena controvérsia, mas o consenso geral é de que essa foi a última e eu não sabia disso quando eu fui ler. Na verdade, eu só peguei os livros dele que eu tinha e fui escolhendo a ordem pra ler nesse projeto até o final do ano. Não fiz nenhuma pesquisa a fundo de qual foi o primeiro, qual foi o último. Fui mais pela sinopse mesmo. Então, só depois que eu li que eu fiquei sabendo que essa foi a última peça que ele escreveu. E muitos estudiosos acham que nela tem muitos elementos de suas grandes peças. Tem a questão da usurpação, que é um tema que é abordado no Ricardo III, na peça Ricardo III. Tem a questão da rivalidade fraterna, que também tem a ver com a usurpação entre irmãos. Então, tem também esse lance da questão da rivalidade fraterna na peça Como Gostais, que é uma peça que eu não conheço. E a questão da vingança, que é muito bem abordada em Hamlet. Essa peça foi escrita em 1611. E muitas pessoas viram na relação entre o Próspero e o Caliban, que já morava na ilha. E ele chegou depois e se tornou o senhor da ilha. Uma analogia, uma imagem da colonização das Américas, que estava a todo vapor. O Brasil foi descoberto em 1500, mas a América da parte de cima foi descoberta um pouco antes. Em 1400 e qualquer coisa aí. Mas a colonização efetiva, de começar uma política maciça de colonização, foi bem mais pra frente. Então, muitas pessoas viram nisso aqui a imagem desse momento. E essa relação entre o homem europeu que vem pra essas terras, e acaba se tornando senhor de uma terra que já tinha um dono. Uma curiosidade legal é que aquele livro, Admirável Mundo Novo, que é uma distopia bem clássica, bem famosa, tem esse título por causa de uma frase, de um livro de Shakespeare, né? De uma peça de Shakespeare, que é Ó Admirável Mundo Novo, que abriga criasturas tais. E é daqui, desse livro, essa frase. A Miranda, ela cresce e as únicas pessoas que ela conhece, ela foi pra essa ilha bem pequenininha, né? Que é a filha do Próspero. Ela tinha 5 anos e ela não lembra muito bem como era a vida dela antes dessa ilha. Então, ela só conhece o pai, que já é um homem idoso. E Caliban, que é deformado. Então, quando ela vê muitos outros homens, ela fica fascinada, né? E diz essa frase, porque ela diz que é todo mundo novo que se abre pra ela com criaturas maravilhosas, né? Ela começa a ver outras pessoas. Como eu disse, me pareceu que muito mais do que vingança, o Próspero tava buscando justiça. Foi até um tom surpreendente das histórias de Shakespeare. Das poucas que eu li, sempre termina numa tragédia. E nessa aqui, não. Assim, eu achei que terminou tudo ok. Então, se você tem um problema com finais tristes, talvez essa seja uma boa pedida pra você. E uma coisa que eu achei muito legal é que o Próspero, ele reconhece seus próprios erros, né? E é legal que ele diz uma frase, mais ou menos assim, eu não lembro literalmente como é, mas que os erros dele é que deram espaço pra que os erros do irmão acontecessem. Então, foi errado o irmão roubar ele, né? Financeiramente. E roubar o ducado dele. Mas também isso só foi possível porque ele, enquanto duque, foi irresponsável e desleixado, né? Ele era o duque, ele deveria assumir aquelas responsabilidades e não fez. E houveram consequências pra isso. Seu erro permitiu espaço pra que muitos outros erros acontecessem. E eu acho que isso é muito verdade. Às vezes a gente fica sempre criticando e reclamando das coisas ruins que acontecem com a gente, mas a gente não para pra refletir as coisas erradas que nós fizemos, que foram dando espaço pra que certas fatalidades acontecessem. E também uma coisa interessante de pensar, do ponto de vista da nobreza mesmo, né? Ele era um duque, ele era um nobre. E a gente, muitas vezes... Aliás, sempre a gente pensa na nobreza como uma posição de muitos privilégios, né? Você tem muito dinheiro, você é muito rico, as pessoas lhe devem referência, você tem status de prestígio. Mas, na verdade, o lugar do nobre é um lugar também de muitas responsabilidades das quais ele não pode se esquivar, né? E eu acho interessante que isso sempre é abordado nas obras do Shakespeare. Todos os nobres que querem usufruir dos benefícios da sua posição, mas que não arcam com as suas responsabilidades, que não honram os seus atributos e cumprem o seu dever devidamente, né? Da forma correta, como deveria ser, sofrem graves consequências. Esse foi um livro muito interessante, eu gostei muito de ler, eu recomendo demais a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta do projeto do Shakespeare 400 anos, não se esquece de clicar em gostei pra mim e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Temos vídeos todos os domingos. Um beijo e até a próxima. Tchau!